Um bom dia para quem nos traz, pois no mundo que nos satisfaz Ao desperto, calculando o disperso, um dia ensolarado à procura do sucesso Toda avareza e toda ambição, nunca satisfaz mesmo entrar em ascensão Quando estremo o coração é vida eterna, nunca satisfaz com o episódio de novela É verídico que vivo e afirmo, porque faço que vídeo está próximo e está vindo Embaixo da catraca, com a mesma blusa, indo para o centro Estilo rato de rua sem muvuca, rumo ao progresso Do comportamento que nos traz paz e sucesso Agora está ativo, o acesso definido, não estou sozinho Tem vários que fecham comigo, hábitos ágil, os cara fica louco Compromisso de união, nossa, que estouro, vira hábito Ai, os cara fica louco Compromisso de união, nossa, que estouro, vira hábito Ai, os cara fica louco